Fala galera, YouTube aqui fala com vocês, é o HaneroGamer trazendo mais um vídeo para o canal E bom galera, hoje estamos aqui com o Thang Online no PC pela primeira vez Esse vídeo eu vou jogar um pouco, esse jogo eu jogo muito, eu gosto dele pra caramba E é no PC, primeiro vídeo no PC Jogando no PC Eu vou jogar aí galera, ver se vocês gostam desse jogo, se vocês gostarem, se tiver bastante like Eu vou estar trazendo mais Então é isso ai, vamos jogar Espero que vocês gostem, vocês já ta gostando desse vídeo né Clica no gostei ai, adicione os sobrinhos Entra com o meu Facebook Se você quer jogar, ele é online na internet Então você, não precisa baixar nada Vamos lá, eu tava numa batalha antes, tentando gravar Mas tava muito bugado, o vídeo não ficou... De jeito que eles estavam, já tem algo que mais eu tirei Eu vou até colocar aqui Eu vou até colocar aqui Eu vou terminar pra chupar Eu vou jogar Eu vou jogar Eu já tenho um PC no mundo, é um monte de almo Eu vou comentar, então eu vou ver o que ele traz um vídeo para os dois deles Hoje é Black Friday, talvez caia a caixa dourada aqui, não sei Entrei numa batalha que caiu até o outro avanço aqui Então eu vi os tomei né Vamos lá Espero que esse vídeo estiva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou aproveitar a mostrar a minha garagem para vocês Vídeo diferente, né galera Vídeo diferente para vocês Vou pegar essa aqui, que é a minha melhor, está bem elevada já, vou continuar com as parcerias, vou pegar uma pintura de proteção, vou trocar até de parceria, peguei essa daqui, é isso, que é bem legal. Se você não decidiu que minha vizinha aqui da frente até joga, de vez em quando, e eu resolvi trazer a luz de vez para vocês. Deixa eu ver quantas pessoas tem, ah, tem uma frente, o jogo está funcionando. Agora eu vou chegar lá, vai tomar esse bebê, que é novo no meu canal, e joga sem PC, não é? Deixa eu ver quantas pessoas estão para vocês, não é? O cara estava tentando me matar e eu não morro. Eita, esse é o meu sujeiro. Bom, eu gosto muito do bebê, se você gosta ou se você não gosta, é o que você gosta. Minha patente ainda é que eu fizer da raça. Eu vou dar a casa do meu grande patente. A gente pode lutar, tem uma grande patente. A gente pode pegar a bandeira. A gente pode pegar a bandeira. O que eu ajudei a pegar a bandeira, tem uma rede de pegar a bandeira. Para o adversário também tem o modo mata, mata e equipe. Depois eu vou estar na tela feita. E tem o modo mata-mata, além do que eu estou assistindo, que é assim, se eu puder ver, vou para você, se não é muito bom. Estão muito bons caras, muito bons destino, são muito bons, preparação. Eu estou tentando ir para frente, o cara não é muito bom. Bom, o que eu estou fazendo é que eu estou com 1527, que é bom com 1. Esse condono final vai ser dividido para melhor jogador. Eu não vou fazer isso. Agora eu não matei ele. Não matei ele. Vamos matar até agora. Mesmo assim, nós vamos ganhando. Isso é incrível. 3 a 1. É uma partida de futebol. Ai, buguei, buguei. Não, não, buguei, buguei. Sempre acontece isso. Eu estou quase upando. Mais um pouco aí, galera. Talvez eu já tenha vida. Bom. Agora, ok. Tive que pegar a bandeira. Agora eu vou dar uma apagada e vou entrar no tipo... 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 Tipo, mata-mata. Vou entrar no tipo, mata-mata... É... Sensei aqui. Não, mata-mata aqui. Estou aí agora. Qual é aqui, galera? Joco. Pô, galera. Está bem de entrar. Estou esperando. Bom. Tive que entrar aqui numa batalha de mata-mata aqui. Que é... Ufa. Eu prefiro essa de que eu ganho para me ver. Para me ver é mais difícil. Eu não gosto muito. Bom. É, pelo menos aqui. Cada... É um meio que defende, né? Ou não. Que nem aconteceu agora aqui no cercado. E pode ser só um meio que defenda. Então você tem que entrar aqui numa calceira bem... Descente. Descone-se novamente. Rapidamente. Novec %, Descente. Talvez, Descente um... Ele tinha uma força na minha mão Foi ele mesmo Bom, então primeiro o cara aqui O cara aqui O cara não deixou nem conversar O cara não deixou nem conversar Bom, agora o gráfico Ele ficou um gráfico Ele ficou automático Então ele Quando ele perceber Ele está ficando melhor Ele vai melhorando o gráfico automaticamente Igual ao mesmo Não sei se eu estou tomando muito o que deve ficar aqui Eu estou tudo por uma cara Eu ajudei o cara Bom, fiquei com a única que deve ser É Não sei se Bom É Ah, tem que ir mal misturado Enquanto é estágio Nesse Não pegue Não pegue Esse pegue Bom Vamos pausar aqui galera E Só vou ver Vamos pausar Simplesmente é vira um Tem que sair Bom Vou entrar na garagem Vou trocar de 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 pintura De pintura na verdade A garagem que tem a produção que eu achei Um arma bem boa Agora Vou matar 3 Vou trocar de arma Vou pegar o chip Vou mostrar para vocês E ainda vou colocar esse vídeo como 3G Vamos ver Vamos ver se é isso Bom Vamos ver o chat Para renascer Nossa cara Nosso time está muito grande Mesmo assim, deixa eu ver Estamos ganhando ou estamos perdendo Estamos perdendo Tem que esperar carregar Olha que legal Nossa Eu matei o cara Esse aqui é tipo Sniper Tipo Sniper Olha lá Esses grandes eu sou mais difícil de matar Porque ele pode matar também Olha que nem eu não consegui matar o cara Eu também não consegui me matar Ele é muito esperto Olha ele dá um tiro de bosta em mim Olha o tiro do meu amigo Olha galera Eu matei o meu cara Nós estamos mesmo ao lado Olha ele Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Olha tem um cara aqui em cima É só nossa cara Deixa eu sair Cara De Sniper ficou bem melhor galera Bom Já que eu já mostrar aqui Eu vou sair E daqui a pouco eu volto Eu vou sair Eu vou sair Agora eu vou no mata-mata Bom galera Acabei de entrar na mata E agora mata-mata cada um com um tracinho Então tipo assim Cada um com um tracinho Vamos lá Vamos lá Vou tentar subir aqui Entendeu? Não é isso galera Porque não tem profissão A gente quer Vai vai E se enrolar Se Se enrolar Já era É isso ai Então Vou pegar aqui E vou pegar A cintura de tracinho contra o martel Porque Essa arma que eu pego o martel Magna Que é a tracinho contra o martel Vamos lá Essa é a última parte do vídeo Não E como eu falei Olha Ele me matou Ele me matou Eu falei Eu acho que ele vai me matar né Não vai Ele não vai me matar Eu to feliz Tô gravando Ele não pode me matar Eu vou pegar Eu toquei Eu toquei Eu toquei Ela saiu Eu toquei Eu toquei Eu toquei Ele não pode me matar Então Eu toquei Já toquei Agora Eu toquei Eu toquei Agora mesmo, amei Potei, galera Bom, então vou procurando já Tá Temos muita pausa Então, é Temos mais vídeos Vou ver alguns vídeos Até com mais Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí Pra ajudar O canal Se inscreva aí Dê seu like Vou continuar jogando um pouquinho Bom, é isso aí Valeu Até o próximo vídeo Se você gostou desse jogo Veja ele aí Aqui tá na descrição Venha para o fredão também Se você quer entrar para o fredão, é isso, valeu Falou, babies Foi isso, e até o próximo vídeo Tchau Bom Tchau 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 Tchau